Nesse vídeo, você vai conferir todas as notas de corte do Sisu da UFMG. Tem a tabela completa para você escolher o seu curso numa das melhores universidades do Brasil. É muito simples, dá uma olhada aqui no exemplo. Aqui em cima, na lista geral, a gente vai ter o nome da cidade, seguido dessas três colunas que vão passando automaticamente. Na primeira coluna, a gente vai ter o nome dos cursos, na segunda, o tipo de disputa, e na terceira, a nota de corte, seja das modalidades de cotas ou da ampla concorrência. E olha que está bem fácil de acompanhar, porque a gente deixou tudo em ordem alfabética. Olha só este exemplo aqui. Em Belo Horizonte, a gente tem Medicina pela ampla concorrência com 811 pontos, mas também tem Medicina, só que pela modalidade de cotas, com 687 pontos. Então fica ligado que é muita diferença. E assim a lista vai mostrando todas as cidades, os cursos e as suas notas. Então confere aí agora. E assim a lista vai mostrando as cidades, os cursos e as suas notas. E assim a lista vai mostrando as cidades, os cursos e as suas notas. E assim a lista vai mostrando as cidades, os cursos e as suas notas. E assim a lista vai mostrando as cidades, os cursos e as suas notas. E assim a lista vai mostrando as cidades, os cursos e as suas notas. E assim a lista vai mostrando as cidades, os cursos e as suas notas. E assim a lista vai mostrando as cidades, os cursos e as suas notas. E assim a lista vai mostrando as cidades, os cursos e as suas notas. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti